Sonhos. A vida é feita deles. Imaginar. Se inspirar. Criar expectativas sobre o futuro que se deseja. Esta é a matéria-prima do nosso trabalho. É o nosso rugido. Mais do que isso, foi o ponto de partida lá atrás e é o que continua alimentando a Leandro todos os dias desde então. Nascemos a partir do desejo de ajudar outras pessoas a viverem o seu sonho. Desafio e privilégio se misturam a ele. Temos sido a ponte entre o presente e o futuro de muitas famílias. Gente como a gente que acredita que uma vida melhor é possível. E estamos crescendo. Quando olhamos para trás, no começo de tudo, na abertura do primeiro escritório em Boca Raton, a história nos inspira a prosseguir. Depois, Orlando, Fortaleza, Rio de Janeiro. Conquistas de uma estrada pavimentada por centenas de clientes. Pessoas que se tornaram amigas e que nos ajudaram a construir essa história até aqui. E vamos mais longe. Com uma equipe dedicada, diversificada e qualificada que se debruça sobre o trabalho com afinto e amor. Não temos dúvidas de que este é apenas o começo. Somos o seu escritório de imigração e negócios internacionais. Somos a Leão Group.